e aí 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 a comunidade balão continua com a conexão ilegal ele me contribui a menos pressão B a atualização ilegal contra o decreto lei número 1 para reunir o que ainda estão em dia em fevereiro quando já aprovam o regime de fãpere para o público. O ensaio muito bem também, para que a comunidade CIDA tenha que apagar a comunidade CIDA ainda é necessário a comunidade de cair na rua, a comunidade de cair na mangueira direita para a transmissão e distribuição, e também a comunidade de cair na comunidade CIDA A comunidade CIDA tem que apagar a conexão ilegal, não precisa ligar com a mão de uma ideia. Tchau, tchau.